Vamos de notícia, a nossa produção recebeu vários vídeos que mostram que motoristas não estão respeitando a sinalização na avenida Alberto Craveiro com rua Pedro Dantas, no bairro Dias Macedo e é pra lá que a gente vai agora, solta a produção. Semáforo vermelho. E a galera não quer nem saber pai, toca o pé. Segundo os relatos, acidentes já aconteceram no local por conta dessa imprudência aí. E nossa equipe de reportagem foi ao local e o Manuela Braga mostra pra gente e rodou. Os vídeos foram enviados por uma telespectadora que passava aqui pela avenida Alberto Craveiro. Nele vocês veem que os motoristas não respeitam aí o sinal vermelho, o semáforo não está aberto e mesmo assim as pessoas passam. Em outro flagrante registrado também, a gente vai observar que o motoqueiro simplesmente atravessa aí a rodovia por cima do canteiro central. Esses flagrantes foram feitos aqui no cruzamento da avenida Alberto Craveiro com a rua Pedro Dantas. Nós estamos na entrada do bairro Dias Macedo. A informação que foi passada a nossa equipe de produção é que nesse trecho aqui, os motoristas, principalmente os motociclistas, não estariam respeitando a sinalização, passando pelo sinal aberto, ou seja, avançando o semáforo, e muitas vezes até mesmo não esperando o momento em que os pedestres têm que passar. Ou seja, se o sinal fecha, o pedestre pode atravessar, mas a informação que nos foi repassada é que os motociclistas não têm respeitado aí a sinalização. O fluxo de veículos aqui é intenso durante todo o dia, obviamente. Depois que as obras de requalificação foram terminadas no trecho, a sinalização nova foi colocada. A gente não tem ainda aqui as câmeras do espia, vocês vão observar que não existe esse vídeo monitoramento nesse trecho que foi denunciado para a nossa equipe de produção, mas aqui o tráfego realmente é intenso nessa parte. E aí a gente vê que existe sim uma dificuldade de quem tem que fazer a travessia de bicicleta. Os pedestres que têm que atravessar de um lado para o outro realmente fica bastante complicado. Isso se torna perigoso, obviamente, quando a sinalização não é respeitada pelos motoristas. Porque se você não respeita uma hora ou outra, você pode provocar um acidente, pode provocar um atropelamento e até mesmo a morte. O registro foi feito por uma telespectadora do nosso programa que passava no momento em que as infrações aconteceram e servem aí de alerta para você que trafega, para você que anda aqui pelo cruzamento da Avenida Alberto Craveiro com a rua Pedro Dantas na entrada do bairro Dias Macedo. É Manuela Braga para o Cidade Alerta. Graças a Deus nunca tivemos, tomamos conhecimento acerca de atropelamentos por esse motivo, mas um dia dá ruim. E aí passam idosos, crianças, gestantes, cadeirantes, pessoas com deficiência visual. É preciso que haja respeito. Respeito, ó, toda sinalizada bonitinho, com o local para a moto. Aí a galera vai, ó, pufo e avança. Correndo risco de ser atingido, prejudicando o outro cidadão motorista, se prejudicando, atropelando alguém. Ô galera, vamos ter consciência. Vamos ter mais respeito à própria vida, à vida alheia. Na manhã desta quarta-feira, policiais do Moto...